Oi pessoal tudo bem com vocês? Eu e professora mais uma vez no vídeo aqui no meu canal Me deixa saber, no vídeo de hoje vamos colocar as mãos na massa, mas vocês vão ver como quente, ok? Antes de começar esse vídeo eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem seu like, ativem as notificações e fiquem por dentro, mas por dentro de todas as novidades que acontecem aqui nesse canal Agora, roda a vinheta! Então pessoal, no vídeo de hoje eu estou mostrando a consultação Falei tão rápido que não sei se saiu certo Vamos customizar uma jaqueta de... Essa jaqueta jeans eu ganhei de uma amiga e cliente minha no mês de dezembro, mais precisamente com o presente de Natal E ela me deu dois presentes Um dos presentes foi essa jaqueta Ela me disse que eu vou lhe dar essa jaqueta, só que essa jaqueta eu quero que você use sua criatividade E faça ela do jeito que você quiser Eu particularmente estou vendo muito, mas muitos vídeos na internet Principalmente no Instagram, pessoas fazem tie-dye, camisa, essas coisas assim no vídeo Eu particularmente sou um vídeo de pessoa que não vou gastar dinheiro comprando tinta para fazer uma camisa blanca Na camisa branca, sendo que você já pode comprar a camisa feita, colorida, como você quiser Só que nesse caso, essa jaqueta foi com essa intenção já de eu transformar ela da maneira que a minha criatividade deixasse No próximo... Não, vamos dar um pouquinho fora Então vamos começar lá, vocês vão ver a jaqueta antes e vão ver o material que eu vou usar Espero que goste Então pessoal, aqui eu já tenho a jaqueta jeans que eu falei para vocês, tá bom? Tenho essas tinta em spray Tenho ela na cor laranja E tenho também na cor amarela Aqui eu tenho algumas aplicações, daquelas que colocam com ferro, tá bom? Tem esse pulo aqui que simboliza o meu cachorro suavinho E tenho essas aqui mais fofinhas para me colocar na jaqueta Também tenho aqui essas colas de tecido colorida, tá bom? Na cor laranja Na cor amarela Nesse branco perolado E nesse metálico, ele é um prata metálico E também tenho os bótons Tenho esses bótons aqui Eu não sei se eu vou estar usando esses da Selena Mas esses aqui são mais fofinhos Com certeza eu irei usar Vou começar usando a tinta spray laranja Nessa região aqui de baixo da minha jaqueta Eu fiz essa parte Agora eu vou... Ah, só aqui um pouquinho Agora eu vou esperar Só vou limpar aqui embaixo Para me vir com a parte amarela Dois mil anos depois Agora pessoal, eu vou vir com a amarela Trazer mais ou menos até aqui, tá? Eu deixei as mangas assim para dentro Para mim tem uma marcação bem bacana Nessa jaqueta Agora vamos com a cor amarela Esse amarelo Vai dar um degradê bem lindo Na jaqueta Eu não coloquei o protetor nos botões Porque eu não sei se pega a cor no botão Mas se pegar eu vou gostar mais Vai dar um efeito bacana Entendeu? Por isso que eu não quis botar o protetor Vou reforçar mais o amarelo Gente, olha que degradê lindo que está ficando Eu vou aproveitar que eu estou usando o amarelo E eu vou sujar um pouco ele na parte de cima Na verdade não é melar É colocar uns pingos de tinta Ok pessoal? Agora eu vou esperar secar tudo Para me voltar com o acabamento dela Detalhe em quando eu tirar a manga Olha esse detalhe aqui Que coisa linda Quando eu tirar a manga Vocês não estão entendendo esse detalhe? Vai ficar perfeito Perfeito mesmo Ó, as partezinhas que eu Pindei um pouco de tinta Que não dá rápido aqui direito no vídeo Estou mostrando para vocês agora Tá bom? E o detalhe da manga De quando eu tirar Vai ser este aqui Olha que charme Detalhe bem diferenciado E depois a gente vai para a parte de trás Gente, está tão lindo Que eu não estou nem imaginando mais Com as aplicações E os botas Eu vou aproveitar a oportunidade E vou fazer algumas palavras Com este laranja Tá bom? Durante aqui Na parte aqui Dessa jaqueta Deixa eu ver Vou escrever meu nome aqui Vou escrever vários nomes Globo, pais Inglês Vários nomes Vou fazer aqui com Este branquinho Com uma hashtag Agora Eu vou escrever algumas coisas Com a cola Colorida O que é que eu vou escrever aqui? Deixa eu pensar o que eu vou escrever Dois mil anos depois Vou escrever a palavra like Like Deixa eu fazer aqui um gostinho feliz Porque eu adoro gostinho feliz Vai ser meio toninho para acertar Agora deixa eu vir com o amarelo Deixa eu fazer um detalhe aqui Vou fazer uns tingos Como se fosse realmente caído aqui Um melado Bem aleatório Vou fazer Um hospital aqui Vou fazer Você tem criatividade Love MDS Me deixa saber Em homenagem ao meu canal Eu vou fazer uma faixa Aqui Fazer mais MDS Aqui E A C S Estou fazendo assim Bem jogadinho Para ficar com o estilo Então pessoal E assim ficou Eu vou fazer a minha jaqueta Eu vou vestir agora Para vocês verem Como ficou Em mim Tá bom Esses Esses jaquetes Eu acabei de ter feito Desde o começo do ano Só que sabe aquela preguicinha Que vai deixando Vai deixando Vai deixando Vai depois Pois é Estou deixando agora Inclusive Todas essas tintas Todas essas coisas Que eu usei Para fazer Esta jaqueta Eu comprei Uma promoção Que era Numa loja Antes da pandemia Essa loja Estava Fechando Então estava Com tudo Muito barato Então foi quando Eu comprei Essas tintas Tudo baratinho Eu não gastei 10 horas Com essas coisas E Sim Os Stickers Eu não usei Porque eu gostei Tanto dela Assim Que eu acho Que eu Melhor não usar Achei Melhor não usar Agora eu vou mostrar Para vocês A jaqueta E eu peço Que se vocês gostaram Desse vídeo Deixe seu like Ative as notificações E mais uma vez Se inscreva aqui No canal Agora bora ver A jaqueta Como ficou De frente e de costas Eu rasquei Na parte de trás Um pouquinho Para vocês Verem o vídeo Vou fazer Essa rede De novo Lembra que Naquela parte Eu fiz Com os braços Assim Tudo para dentro Fiz o PHD Foi para dar Esse detalhezinho Aqui De pintura Os botões Aqui embaixo Estão Não sei se vocês Estão vendo O pintadinho Ali que tem Meu nome E esse foi Nosso vídeo Até o próximo vídeo Tchau